Fala galera, bom dia, hoje eu trouxe o tomo do DCC RPG com a múmia ou Lich pra comentar, fazer uma resenha né, um comentário sobre um XP que eu já tô devendo, que é como a gente pode jogar o módulo Curse of Strade de Dungeons & Dragons 5ª edição, já fiz resenha dele, ele é um módulo bem conhecido, foi lançado, se você olhar aqui ó, ele foi lançado em 2016, olha aqui, 2016. E a sacada dele, olha aqui ó, foi uma revisita ao conteúdo de Ravenloft que é clássico dos anos 80 e ele foi revisitado, um resgate, a partir da roupagem Curse of Strade para D&D 5ª edição. E como que a gente poderia jogar isso usando o DCC? Essa é a sacada desse vídeo. Então o primeiro passo é você entender o contexto, tem muita coisa no módulo que não tem nada a ver com a 5ª edição, ele é XP geral, ele é lore né, do inglês ou conhecimento, é história. Então a primeira coisa é você conhecer esse set, qual é a proposta do jogo, na introdução, como jogar a aventura, as marcas do horror ó. Esse cara aqui ó, que é o Strade Von Zarovit, ele é o Lord Vampiro do Vale da Barovia, foi assim que eu tô trabalhando com eles né, e não tem nada a ver com o sistema, dá pra você usar qualquer sistema em cima disso. Ele conta a historinha dele, você pode inclusive mudar o nome se você não quiser dar spoilers, se os seus jogadores conhecerem, você pode mudar nos nomes da região. Porque é possível, eu não fiz isso, mas é possível você trabalhar o contexto de que ele como um nobre regente do vale, o pessoal nem sabe que ele é um vampiro. E aí você vai, dentro da história você vai sendo construído, tá vendo que ele nem aparece no reflexo do espelho aqui ó, olha que legal, só o vinho que aparece. E aí é o seguinte, em cima disso, você pode ir mexendo nisso né, eles poderiam, qual que é a sacada? Aqui nas fortunas de Ravenloft, ele ensina como fazer esse jogo da tarouca, que vai customizar o seu jogo com o baralho comum, que foi o que eu fiz. Eu não tinha o baralho da tarouca, eu até quero ter pra coleção, mas eu como jogadores eu joguei usando um baralho comum. Esse baralho, esse jogo vai nos dar um setting, de onde estão alguns símbolos né, a espada solar, o símbolo sagrado da Ravenkind, o tomo dele, o aliado, tem spoiler pra caramba aqui no vídeo tá. Um aliado, aonde fica o sarcófago nele né, o esconderijo dele no castelo, então enfim, nada com sistema, tá vendo, isso aqui tudo funciona igual. Se você quiser, uma pegada que eu não fiz, era a partir de encontrar o tomo que eles descobrem que ele é uma criatura imortal né, que ele é um vampiro poderoso e que domina magia negra. Isso pode ser até melhor trabalhado, como eu usei, a galera sabia que a gente ia jogar Curse of Strad, conhecia o Strad, não trouxe essa novidade né, mas dá pra você mudar os nomes todos do setting pra trazer esse sentimento que eu acho que pode ser bem legal. E aí, qual que é a sacada? Você vai, ó, ganchos de como trazer os personagens pra dentro da Barovia, isso aqui você pode usar vários né, tem várias opções, pode criar sua, nada a ver com o sistema. O que que você vai sacar? Na região da Barovia né, as leis da Barovia, vou colocar aqui ó, você tem um mapinha aqui, cadê o mapinha? Deixa eu achar o mapinha gente, mapinha da Barovia, bem no comecinho né, aqui ó, e ele é um mapinha de um hex, o que que eu fiz com a galera? Aqui, a gente já jogou um hex scroll, porque eu não passei esse mapa pra galera, então você vai de forma narrativa, eu vou fazer um vídeo de como eu faço hex scroll, mas de forma narrativa conforme eles navegam pela região, se eles vão seguir pela estrada velha que tem risco de encontrar criaturas, assaltantes, de repente linkantropos né, uma região mais perigosa de viagem, eles podem querer encurtar caminhos andando pelas colinas, viajando pela mata né, Às vezes eles querem encurtar caminho daqui ó, pra cá, e aí eles vão viajar por terrenos, aonde eles não tem o mapa, eles navegam no teatro da mente, os jogadores vão conhecendo a região, descobrindo vilarejos em todo o vale, as colinas, a vinícola, eles vão descobrindo isso com o jogo né, com o jogo jogado. Então eu vou fazer um vídeo mais específico, de como eu faço hex scroll, mas eu aumentei as distâncias ó, pra gente ir construindo uma navegação mais legal e o vale ser um pouco maior do que ele é, no tamanho. Isso, beleza. E aí você vai conhecer esse bioma todo, tem que conhecer esse bioma todo, eu acho legal pro mestre, entender o vilarejo da Barovia, a vila de Valak, como que funciona o, aqui ó, Kresk, a vinícola, tudo isso. E esta em rio, a colina, o que que tem ali, os pontos, os principais pontos de interesse em toda essa região, o castelo, Ravenloft, conhecer isso tudo. E aí, os jogadores vão interagindo com esses pontos. Então, por exemplo, tá, eu vou pegar aqui só pra ilustrar, um exemplo que foi o que tomou, que ocupou muito espaço da nossa campanha recente, que foi em Valak. Olha aqui, vou pegar aqui só pra ilustrar, tá. Valak, ó, tem um capítulo gigantesco do castelo Ravenloft, muito legal, né. Aí eu vou chegar na cidade de Valak, só pra ilustrar, olha aqui. Ó, cidade de Valak. Então, tem aqui, né, aproximando da cidade, os portões, aí essa aqui é a cidade. Aqui a gente fez um, que chama de City Crawl, né, um jogo de cidade, um jogo urbano. Por quê? Porque cada conteúdo desse, eu tô só dando um exemplo desse capítulo aqui, que é a cidade de Valak. E cada conteúdo desse tem um setting de jogo muito rico. Você tem aqui famílias nobres antigas, que são apoiadoras do Strad. Famílias nobres antigas que são antagonistas a ele, né, resistem ao governo. Poder, interações e influências em cima de poder político. E gera isso, gera muitos ganhos pra aventura urbana. A galera passou o inverno aqui na região de Valak e a gente jogou muito tempo aqui. E aí você pergunta assim, como que você vai jogando usando um documento, né, um material da quinta edição com o DCC? Então, esse jogo, ele vai sendo construído, as interações, a partir de uma pegada com espírito sandbox. Você vai construindo e os jogadores vão impulsionando o jogo. E quando você precisa de sistema, e eu vou dar um exemplo aqui, ó. O livro traz os mapas, tá? Olha aqui atrás, eu não destaquei não. Ele tem os mapas todos grandes, mas eu não destaquei porque eu tenho o módulo no Roll20. Todo, então, eu não quis destacar. Mas se você pegar aqui no final, por exemplo, eu preciso do sistema. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo as criaturas e tal bestiário, ó. As bruxas da Barovia. Como que você faz? O que eu fiz foi isso. Foi mais simples do que parece, ó. Precisei do sistema. O que que eu fiz? Eu fui lá, na hora que precisou do sistema, ó. As bruxas da Barovia. Eu fui aqui atrás no livro do DCC, ó. E procurei bruxa. No bestiáriozinho que ele tem aqui, ó. Ele vai ter aqui o It. Quer ver, ó. Aqui, ó. Bruxa. Tá vendo? As bruxas genéricas, eu usei essa do DCC que tá aqui. Só substituir. E a Baba Lizaga, que é uma bruxa famosa que tem lá no cenário. É uma bruxa mestre, né? Mais poderosa. Eu peguei a bruxinha do DCC e melhorei. Fiz uma bruxinha um pouquinho melhor. Com magias mais poderosas. Simples assim. Pô, fechei a bruxa aqui. Eu peguei a bruxa e fiz uma bruxa. Esse tomo aqui, segurar numa mão só é mais difícil. Eu peguei a bruxa aqui e dei uma melhorada. Simples assim. Aí, você vai ali e tem zumbi, né? Se você olhar aqui, ó. Tem, por exemplo, ó. Zumbi. O zumbi do Strade, tá vendo? O zumbi do Strade. Esse conteúdo aqui, ó. Que é a chance... Quando o zumbi toma mais do que 5 de dano, ele tem chance de perder uma mão, perder um braço, ser decapitado. E se ele perder a mão ou o braço, esse pedaço dele continua lutando, né? Como um pedacinho do corpo. Enquanto o zumbi tá vivo, eu peguei essa ideia e enxertei dentro do zumbi do DCC. Simples assim. Ó, peguei o zumbi do DCC. Vamos lá, o zumbi. Só pra vocês verem o que eu fiz. Foi desse jeito que eu fiz, ó. Zumbi do DCC. Aqui, ó. Eu acho que é o último, né? Z nas criaturas aqui é o último. Aqui, zumbi. Tem o zumbi pronto aqui, ó. Só isso. E os... Então, as criaturas, quando precisou de mecânica, os itens, eu usei os do DCC. Substituindo. Mas o grande grosso desse livro, a grande maioria, não é conteúdo mecânico, né? Ele é a estrutura do jogo. Eu tô usando a estrutura do jogo e quando precisa da mecânica, eu pego a do DCC. Simples assim. E os personagens? Vou mostrar ali. Para os personagens, eu usei a caixa do Lankman. Porque eu preferi usar essa proposta de espada e feitiçaria que tem no... Desentos que eu fiz aqui, ó. Isso aqui foi nada a ver. Não tem nada a ver com o jogo. Eu preferi usar a espada e feitiçaria que tem aqui, ó. Do Lankman, a gente tá jogando o Lankman. Gosto muito dessa pegada de espada e feitiçaria com raças humanas, né? O Lankman tem isso. Não tem clérigo. É muita coisa que eu acho legal. Cadê o livro da cidade? Esse aqui, ó. E aí eu tô usando esse livreto aqui do Lankman. Eu usei ele, né? Para estruturar os personagens. Então eu tirei os personagens como se fossem os personagens aqui do Lankman. A gente sorteou tudo aqui, ó. Tiramos os personagens assim. E aí, os jogadores fizeram uma breve adaptação no conteúdo da história. Se ele for da cidade de Lankman, ele contou uma cidade que ele era da região. A lenda das oito cidades, ele contou de uma cidade que ele era. Isso não fez muita diferença. Ele cai lá na... Isso foi só uma motivação, né? Ele cai lá na região de Barov e a gente vai jogando lá. Quem era da própria Barov, a gente escolheu aqui. Eu acho que foi até o Lankman. São os personagens da própria Barov. Quem é dali. E a gente tá usando os Benisons, os Duns. Eu acho legal que aqui não tem clérigo. Ficou até melhor pro jogo. E os personagens todos são estruturados como se fossem personagens da espada e feitiçaria do Fritz Lieber. Enchertados dentro dessa pegada da sombra de Strad. E a outra diferença, né? Tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa que faltou. Que são as fichas, ó. Essa ficha aqui, a gente tá usando as fichas no Rolvinte. Essa é uma ficha do nosso jogo presencial. Eu já apresentei aqui. Eu vou trazer aqui só pra ilustrar. Qual é a última coisa que eu fiz? Pra trazer esse espírito da sombra do Strad. Das brumas de Ravenloft, né? As brumas do Vale. O que que eu pensei que tá funcionando muito bem? A personalidade é uma forma. O DCC, ele funciona muito bem com danos em atributos, né? Várias, várias interações do sistema, você pode dar dano em atributo. Tem veneno que dá dano em atributo. Tem o Spellburn, né? O Ken Marcano que dá dano em atributo. Então, a exaustão é o trabalho dando dano em atributo. E aí, o que que eu fiz? A sombra, ela dá dano na personalidade. Se a personalidade chegar em zero, o personagem, ele é corrompido. Ele cai nesse desespero e se entrega às sombras, né? Ele vira um fiel, ele vira alguém. Entrega às sombras, né? Ele abraça as sombras e vira um NPC. Desolado, com a alma perdida. Então, é uma forma também da gente lidar com isso. Toda vez que eles têm uma situação tensa no jogo, eles vão enfrentar uma sombra, um vampiro, alguém, alguém morre. A gente tem efeitos que interferem na personalidade, inclusive com criaturas como as sombras, que dão dano em personalidade. Então, e como que recupera a personalidade? Essa recuperação de espírito. Então, às vezes, você passar alguns dias, né? Nessa pegada de downtime. Passar uns dias tomando um vinho, relaxando a mente, regenerando, meditando. Cada personagem, cada jogador, encontra uma forma para o seu personagem de recuperar pontos de personalidade. É como se fosse recuperar o moral, né? Recuperar a esperança. E tudo que tira a esperança, dá dano na personalidade. Então, é uma outra dinâmica bem legal que eu estou adorando, que eu trouxe inspirado no Adventures in Middle-earth, no Aime, quando eu joguei, que tem o lance de pontos de sombra na sombra do Sauron. E eu trouxe isso para a campanha do Strade que eles estão jogando. Gostei muito. Então, resumidamente, o que eu fiz? Essa pegada nessa mecânica inspirada do Aime de pontos de sombra, dentro do cenário do bioma do Curse of Strade, usando o livreto, usando esse livreto, que é os personagens que são tirados usando esse livreto do Lankman. Resumidamente, foi isso. Quando eu preciso de alguma coisa mecânica aqui, um item mágico, uma magia, uma criatura, eu vou no livro, no livrão do DCC, ou em suportes, em coisas compatíveis com o DCC, pegando a inspiração. Simples assim. Está funcionando muito bem. A gente já está bem avançado. A galera, inclusive, já encontrou o cordão na região da Barovia. E eles agora estão na Torre do Van Rietjen. A gente deu uma pausa agora de Natal e Ano Novo. Eu estou jogando um pouco de Lankman semanal. Mas a galera está aqui, na Torre do Van Rietjen. Aqui, e eles já encontraram o muleto da Ravenkind, que estava no pântano aqui, nessa região pantanosa. E eles estão fazendo uns descansos, umas interações aqui. E está muito legal. Resumidamente, foi isso. Então, é assim que a gente fez essa adaptação. não é uma conversão em produto, é uma coisa caseira. E para mim, para nós aqui, tem funcionado muito bem. É uma forma, é uma ideia. Se você tem aí módulos de aventura da quinta edição e quer jogar com um sistema diferente, com um sistema da OSR, eu indico muito fazer esse tipo de coisa que funciona muito bem. E é isso. Valeu, galera! Tchau, tchau!